Vamos com disposição louvar ao Senhor nessa manhã Vamos dizer que Ele é grande, que Ele é grandioso Essa canção diz então a minha alma A minha alma, todo o meu ser, tudo o que sou Canta a Ti Senhor, grandioso és Tu Não é simplesmente o movimento dos meus lábios Ou a emissão de um som que canta ao Senhor Mas é todo o meu coração, é todo o meu ser Todo o meu corpo, Ele declara a grandeza do Senhor Então nessa manhã declara a Ele, quão grande Ele é Pela criação, pelo que você vê Pela pessoa que está do seu lado Quando você olha pra você, você diz, meu Deus, Tu és grande Quando você olha pro céu, você diz, meu Deus, Tu és grande Quando você olha para os montes, você olha o sol Mesmo que por um segundo, mas quando você olha a lua também Você diz, meu Deus, Tu és grande E pela presença dEle na nossa vida, nós cantamos essa manhã Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Então minha alma canta a Ti Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar na grande criação No céu, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar na grande criação Grande ouro, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar na grande criação Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar Quando você aguarda este momento Adorarei o prostrado para sempre E grandioso é isso Meu Deus, hei de cantar Levante a sua voz e declara esta manhã Então minha alma canta a Ti Senhor, grande ouço és Tu Grandioso é Tu Então minha alma canta a Ti Senhor, grande ouço és Tu Eu quero ver isso aí, igreja Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Grande ouço és Tu Então minha alma canta a Ti Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor, grande ouço és Tu Grande ouço és Tu Senhor, grande ouço és Tu Senhor Glória a Jesus Senhor